E aí galera do Etoile, como é que vocês estão? Tentei falar igual o cara da Conte, fié E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, monstros Estamos aqui a caminho do Centrão Vamos lá pagando umas continhas, né moleque E aproveitar e gravar um videozinho pra vocês Espero que esse áudio não esteja muito alto Deixa eu fechar, deixa a viseira fechada Eu acho, vamos ver quanto vai ficar esse áudio aí Então é o seguinte, mano Estamos indo ali no Centrão Pagar um boletinho, missão do dia que a mamãe designou hoje Rapaziada, eu fiz a lista de salves aqui no meu celular Eu acho que eu já vou gravar hoje mesmo, tá? São desde os meus primeiros inscritos no canal É... Agora pouco a gente tá olhando no canal, tá com 345 e a chuva está chegando, moleque Puts... Já choveu desde 20 agora Pra que chover mais? Chega, deu chá Quatro dias chovendo direto Não, não, sou obrigado a parar, tio Sou obrigado a parar, senão vou molhar a SJ aqui e ferrou Ai, foda-se Vamos aí Tá passando já É só uma nuvem Enfim, como eu tava falando pra vocês aí Eu... Fiz a lista São 345 nomes Pra mandar o salve aí A galera que já tá inscrita aqui A galera que já se inscreveu no canal Então, a gente vai tá Golando aí uma melhor forma de fazer esse vídeo Pra não ficar também tão extenso Pra não ficar um negócio tão mal feito, né mano? Então vou chegar em casa hoje Eu vou começar a trabalhar só às 10 Vou tentar fazer esse vídeo ainda hoje Vou fazer um gatinho aqui Mano, tá chovendo desde quinta-feira passada aí Chuva, chuva, chuva Batinou o colho elétrico aí, espero que eu não derrubei Chuva que Deus manda A cidade aqui, gente, é umas 3 vezes já, moleque Aí os caras colocam essa porra no corredor aí Como é que a gente vai passar, tio? Não dá pra fazer um zigue-zague Mais um desvio aqui Ixi É, esse é o dia-a-dia de quem anda em Joinville Os caras tão fazendo calçado aí Bom, pelo menos Não dá pra dizer que Não dá pra dizer que o prefeito não tá fazendo nada, né? Tá revitalizando Porque já tinha, na verdade, né? Aham Então é isso aí, rapaziada É, o vídeo hoje vai ser bem curto Não quero deixar ele muito longo Talvez a hora que eu estiver voltando Eu gravo Um pouco pra vocês A volta pra casa aí A gente tá chegando perto do banco também É, mas enfim É, o que eu queria dizer aí Que eu vou fazer a lista de salvos Assim que chegar em casa hoje São 345 nomes Quero agradecer a cada um de vocês Que tá assistindo no meu canal Cada um que tá assistindo Deixando o like Ih, a chuva tá vindo Engraçando mais forte Ai, 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 que terror Vamos apurar aqui É, então É isso aí, rapaziada Quero agradecer Puts Me lasquei Agora ela veio forte Chuvinho atrás desse caminhão O que que daí me protege? Pera aí Cara, não pega tanta chuva aqui Pior que não tem escapatória não Nossa, tio Tá molhando pra caramba Nossa Caraca, moleque Eu devia ter vindo mais cedo Me lasquei Pior que é só uma chuva passageira Pior que é só uma chuva passageira Mas é Essa chuvinha aqui Que molha, ó Já Aqui tá parando já Só pro cara se molhar mesmo Então é isso aí, rapaziada Vou dar um corte no vídeo Logo mais voltei de novo E aí, caros amigos Telespectadores Voltamos A chuvinha já passou, né? Veio só pra dar aquela molhada Tomara que não chuva mais Se não dá pra que eu vou virar um girino, mano Vou deixar de ser um panda e vou virar um girino Tem tanta chuva que cai nessa cidade Tá louco, tio Bora pra pintar o céu aí Tá preto Vai chover mais Tem certeza, né? Joinville Aqui, ó O nome da cidade devia se chamar Chuville Que chove demais Nossa Que baionagem que o cara fez ali Vamos ver que ele muda de faixa sem dar pisca não, tio Até agora é mó um corte Ó a outra ali Só fui falar Cê é louco, parça Quarenta, quarenta Eu não consigo entender esse radar Tem dia que pega Tem dia que não pega Aí se tu passa rápido Ele pega Se ele tudo passa devagar Ele não pega Vai entender esses Esses que estão Mas por via das dúvidas É melhor Andar no limite Se não Né? Então acho que é isso aí, rapaziada Eu não quero deixar esse vídeo muito longo É... se você gostou do vídeo, gostou do canal, se inscreva Assista nos meus últimos vídeos postados aí Aqui no final vai aparecer bem no finalzinho aí Do vídeo Umas duas telinhas Para assistir os dois últimos vídeos postados no canal Eu sempre deixo aí um canal parceiro Pra tá ajudando a divulgar o rapaziada Que sozinhos não somos ninguém, né? Então um ajudando o outro aí A gente vai crescendo junto Na descrição do meu canal tem É... O link dos canais parceiros também Se você tiver a fim de Conhecer a rapaziada aí Que tá inscrito no meu canal Que acompanhou meus vídeos Sempre deixa aquele like lá Só entrar aí No canal da rapaziada E comentar Vim pelo canal do PandaMotovlog Certo? A chuva tá voltando aqui já É... Então acho que é isso Um beijo Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Tchau